Você chegou como uma onda, um furacão Deixando as marcas de amor e paixão Rasgando meu peito de tanta emoção Me fez acreditar que tudo era fantasia Uma história tão louca que eu tanto queria Guardada há tempos no meu coração Bruta doibida, rosto de maçã Tem a malícia da noite e a pureza da manhã Mas agora você vem dizendo que tá indo embora Tentando fugir e me jogando fora Rasgando meu peito e me deixando na solidão E pedindo que eu tire de vez você da minha cabeça Você tá querendo que eu enlouqueça Não posso aceitar, aprendi de amar Agora quer que eu te esqueça Você chegou como uma onda, um furacão Deixando as marcas de amor e paixão Rasgando meu peito de tanta emoção Me fez acreditar que tudo era fantasia Uma história tão louca que eu tanto queria Guardada há tempos no meu coração Bruta doibida, rosto de maçã Tem a malícia da noite e a pureza da manhã Mas agora você vem dizendo que tá indo embora Tentando fugir e me jogando fora Rasgando meu peito e me deixando na solidão E pedindo que eu tire de vez você da minha cabeça Você tá querendo que eu enlouqueça Não posso aceitar, aprendi de amar Agora quer que eu te esqueça Mas agora você vem dizendo que tá indo embora Tentando fugir e me jogando fora Rasgando meu peito e me deixando na solidão E pedindo que eu tire de vez você da minha cabeça Você tá querendo que eu enlouqueça Não posso aceitar, aprendi de amar Agora quer que eu te esqueça Agora quer que eu te esqueça Agora quer que eu te esqueça Queria poder te dizer Que você não passava pra mim de mais uma pessoa Que entrou e saiu da minha vida assim numa boa Nada demais, nada além Queria poder te dizer Que o que passou Não passou só de prazer Que uma noite poderíamos ser apenas amantes Nada demais, nada demais, nada demais Nada demais, nada demais Mas fecho os olhos E vejo o seu rosto e naquele beijo Ainda sinto em mim Como se estivesse aqui Como se estivesse aqui Uma noite mudou minha vida Me fez pensar de modo diferente Tirou no chão, me deixou sem saída Me fez sentir de novo adolescente Quando me deita de você que eu lembro Sonho acordado com nossas lembranças Me acordou louco pra sentir seus beijos Me acabar de vez com essa distância Que só você me traz Que só você me traz Queria poder te dizer Que você não passava pra mim de mais uma pessoa Que entrou e saiu da minha vida Assim numa boa Nada demais, nada além Queria poder te dizer Que o que passou Não passou só de prazer Que uma noite poderíamos ser apenas amantes Nada demais, nada demais Nada demais, nada além Mas fecho os olhos E vejo o seu rosto e naquele beijo Ainda sinto o gosto e o seu cheiro Ainda sinto em mim Como se estivesse aqui Como se estivesse aqui Uma noite mudou minha vida Me fez pensar de modo diferente Tirou no chão, me deixou sem saída Me fez sentir de novo adolescente Quando me deita de você Quando me deita de você que eu lembro Quando me deita de você que eu lembro Sonho acordado com nossas lembranças Me acordou louco pra sentir seus beijos Me acabar de vez com essa distância Uma noite mudou minha vida Me fez pensar de modo diferente Tirou no chão, me deixou sem saída Me fez sentir de novo adolescente Quando me deita de você que eu lembro Sonho acordado com nossas lembranças Me acordou louco pra sentir seus beijos Me acabar de vez com essa distância E só você me traz Só você me traz Eu tô de saco cheio Quero curtir a balada Quero sair com os amigos Bora ver a mulherada Eu tô de saco cheio De ficar engolindo sapo De fazer média pra tudo ficar bem E pra casa triste Levando desaforo Seu tratado igual cachorro Quero isso pra ninguém Não quero mais Puxar saco de patrão Nem perder o sono pra pagar Minhas contas em dia E nem ficar ouvindo O ordem da mulher Viver a soda e se meter na minha vida Se falar besteira vai ouvir também Se o patrão gritar comigo Peço as contas e vou embora Se liga cobrando Paga a hora que eu quiser Sou dono do meu nariz Não sei pregado da mulher Se a soga é me estressar Manda a véia passear Se a mulher comprar a briga Manda pra aquele lugar Agora tô de boa Vou viver a minha vida Sem essa de problema Encontrei minha saída Eu tô de saco cheio Quero curtir a balada Quero sair com os amigos Quero ver a mulherada Sou dono da minha vida Tô nem aí pra ninguém Chutei o pau da barraca Agora não vem quem não tem Eu tô de saco cheio Quero curtir a balada Quero sair com os amigos Quero ver a mulherada Sou dono da minha vida Tô nem aí pra ninguém Chutei o pau da barraca Agora não vem quem não tem Eu tô de saco cheio De ficar engolindo sapo De fazer média pra tudo ficar bem E pra casa triste Levando desaforo Seu tratado igual cachorro Quero isso pra ninguém Não quero mais Puxar saco de patrão Nem perder o sono Pra pagar minhas contas em dia E nem ficar ouvindo O ordem da mulher Viver a soda E se meter na minha vida Se falar besteira Vai ouvir também Se o patrão gritar comigo Peça as contas e vou embora Se liga cobrando Paga a hora que eu quiser Sou dono do meu nariz Não sei pregado da mulher Se a soga me estressar Manda a véia passear Se a mulher comprar a briga Manda pra aquele lugar Agora tô de boa Vou viver a minha vida Sem essa de problema Encontrei minha saída Eu tô de saco cheio Quero curtir a balada Quero sair com os amigos Quero ver a mulherada Sou dono da minha vida Tô nem aí pra ninguém Chutei o pau da barraca Agora não vem que não tem Eu tô de saco cheio Quero curtir a balada Quero sair com os amigos Quero ver a mulherada Sou dono da minha vida Tô nem aí pra ninguém Chutei o pau da barraca Agora não vem que não tem Cobertura do meu prédio Uma tarde ensolarada Meia dúzia de amigos Chegando a mulherada Churrasqueira Esquentando A piscina tá bombando Hoje tem fevo Vai rolar a cervejada E quem quiser esquentar Red label tá no G E absolute Pra ninguém botar defeito Hoje o tempo vai fechar Não tem hora pra acabar Com o Dênero e João Paulo Pra essa festa Já tava louco Pra lá de Bagdá Chegou uns cara Pra me desafiar Toma meio copo Disso você não tem a moral Em menos de um minuto Já tava passando mal Tomei 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 o absinto Agora eu tô louco E o meu corpo eu já não sinto Tomei 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 o absinto Agora eu tô louco E o meu corpo eu já não sinto 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 o absinto Há quase uma semana ainda sinto a decinto Cobertura do meu prédio, uma tarde ensolarada Meia dúzia de amigos chegando a mulherada Churrasqueira esquentando, a piscina tá bombando Hoje tem feudo, vai rolar a cervejada E quem quiser esquentar, é de ler, botar no G E absolute pra ninguém botar defeito Hoje o tempo vai fechar, não tem hora pra acabar Com Dêner e João Paulo pra essa festa a animar Já tava louco pra lá de Baguidá Chegou uns cara pra me desafiar Toma meio copo disso, você não tem a moral Em menos de um minuto já tava passando mal Tomei, tomei, tomei o absinto Agora eu tô louco e o meu corpo eu já não sinto Tomei, tomei, tomei o absinto Agora eu tô louco e o meu corpo eu já não sinto Sinto, 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 sinto o absinto Há quase uma semana ainda sinto o absinto Sinto, sinto, sinto o absinto Há quase uma semana ainda sinto o absinto Treinando duro pra ficar sardão Tá chegando o verão, a academia tá bombando E os parceiros marombando Mulherada feve, não fica pra trás Hoje o clima tá demais Só gente bonita malhando E o clima esquentando Mas quando chega ela destrói Para a academia de shortinho coladinho E blusinha apertadinha E quando chega ela destrói Para a academia de shortinho coladinho E blusinha apertadinha E desce e sobe Fazendo agachamento De frente pro espelho Curtindo esse movimento E desce e sobe Fazendo agachamento Já tô ficando louco Desse jeito eu não aguento A galera para A galera enlouquece Todo mundo fica olhando A musa da academia Dando show Tá treinando A galera para A galera pira Todo mundo nesse embalo A musa da academia De Bener e João Paulo E desce e sobe Fazendo agachamento De frente pro espelho Curtindo esse movimento E desce e sobe Fazendo agachamento Já tô ficando louco Desse jeito eu não aguento Treinando duro pra ficar sardão Tá chegando o verão A academia tá bombando E os parceiros marombando Mulherada ferro e não fica pra trás Hoje o clima tá demais Só gente bonita malhando E o clima esquentando Mas quando chega ela destrói Para a academia De shortinho coladinho E blusinha apertadinha E quando chega ela destrói Para a academia De shortinho coladinho E blusinha apertadinha E desce e sobe E desce e sobe Fazendo agachamento De frente pro espelho Curtindo esse movimento E desce e sobe Fazendo agachamento Já tô ficando louco Desse jeito eu não aguento A galera para A galera enlouquece Todo mundo fica olhando A musa da academia Dando show Tá treinando A galera para A galera pira Todo mundo nesse embalo A musa da academia De Bener e João Paulo E desce e sobe Delícia, hein? Ai, que beleza Demais E desce e sobe Fazendo agachamento Já tô ficando louco Desse jeito eu não aguento É bom fim de semana Todos querem diversão Tapa no visual Pra curtição A galera reunida em peso Vai dar um festão Bebida gelada na mesa E copo na mão A galera curtindo e dançando E o som louco De festa bombando A galera curtindo e dizendo Fim de semana não pode faltar Doideira Fim de semana chegou Doideira A galera se reúne Doideira Pra curtir, festejar e cantar Doideira Fim de semana chegou Doideira Doideira A galera se reúne Doideira Pra curtir, festejar e cantar Doideira Doideira A galera curtindo e dançando A galera curtindo e dançando E o som louco de festa bombando A galera curtindo e dizendo Fim de semana não pode faltar Doideira 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 Fim de semana chegou Doideira A galera se reúne Doideira Pra curtir, festejar e cantar Doideira Doideira Fim de semana chegou Doideira Doideira A galera se reúne Doideira Doideira Pra curtir, festejar e cantar Doideira 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 Vê se volta De tanta saudade Escrevi essa canção Não demora Porque desse jeito vai parar meu coração Fiz de tudo pra você voltar, fiz promessa de joelhos Comprei a derruba nova pra te esperar, mas você não veio Será que não tem dó de mim? Olha só meu desespero Fico contando as horas pra te ver chegar e te dar um beijo Nada que tem graça sem o seu amor, até o arco-íris já perdeu a cor Sem o brilho dos seus olhos o céu se escondeu, mas minha esperança não morreu Vê se volta, de tanta saudade escrevi essa canção, não demora Porque desse jeito vai parar meu coração Vê se volta, de tanta saudade escrevi essa canção, não demora Porque desse jeito vai parar meu coração Fiz de tudo pra você voltar, fiz promessa de joelhos Comprei a derruba nova pra te esperar, mas você não veio Será que não tem dó de mim? Olha só meu desespero Fico contando as horas pra te ver chegar e te dar um beijo Nada que tem graça sem o seu amor, até o arco-íris já perdeu a cor Sem o brilho dos seus olhos o céu se escondeu, mas minha esperança não morreu Vê se volta, de tanta saudade escrevi essa canção, não demora Porque desse jeito vai parar meu coração Vê se volta, de tanta saudade escrevi essa canção, não demora Porque desse jeito vai parar meu coração Vê se volta, de tanta saudade escrevi essa canção, não demora Porque desse jeito vai parar meu coração Vê se volta, de tanta saudade escrevi essa canção, não demora Ela não me deu nem moral, não sabe nem quem eu sou Mas me deixou passando mal, é uma musa, ela é linda, ela é show Corpo toniado, rosto de princesa, nunca vi numa mulher tanta beleza A mistura de magia, mistério e tentação, não sei o que é que eu faço pra ganhar seu coração Tô dominado, eu tô pirado, só penso nela, já tô desesperado Virou minha cabeça, esfeitou meu coração, quebrou minhas pernas, tirou minha razão Tô dominado, eu tô pirado, só penso nela, já tô desesperado Virou minha cabeça, esfeitou meu coração, quebrou minhas pernas, tirou minha razão Tum, 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 meu coração acelerou Tum, 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 acho que ele se apaixonou Tum, 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 meu coração acelerou Tum, 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 acho que ele se apaixonou Ela não me deu nem moral, não sabe nem quem eu sou Mas me deixou passando mal, é uma musa, ela é linda e é show Corrotoneado, rosto de princesa, nunca vi numa mulher tanta beleza Mistura de magia, mistério e tentação, não sei o que é que eu faço pra ganhar seu coração Tô dominado, eu tô pirado, só penso nela, já tô desesperado Virou minha cabeça, aceitou meu coração, quebrou minhas pernas, tirou minha razão Tô dominado, eu tô pirado, só penso nela, já tô desesperado Virou minha cabeça, aceitou meu coração, quebrou minhas pernas, tirou minha razão Meu coração acelerou Acho que ele se apaixonou Meu coração acelerou Acho que ele se apaixonou Tô dominado, eu tô virado Só penso nela, já tô desesperado Virou minha cabeça, aceitou meu coração Quebrou minhas pernas, tirou minha razão Tô dominado, eu tô virado Só penso nela, já tô desesperado Virou minha cabeça, aceitou meu coração Quebrou minhas pernas, tirou minha razão Tum, 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 tum Tum, 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 tum Meu bem, eu vim pra te ver Estou aqui do seu lado Pra chegar até aqui Atravessei dois estados Foi Goiás e Mato Grosso Em dois dias bem rodados Isso é falta de juízo De um coração apaixonado Foi três mil km que eu dirigi Embriagado De um amor em chamas Que me deixou extasiado Em meu peito tinha um GPS programado Pra encontrar você morena Bonita flor do cerrado Aô, paixão sem juízo Pro Estadão de Rondônia Já tive a do meu lado Encostada no meu ombro Seu corpo no meu colado Eu não dormi no volante Mas eu sonhei acordado Isso é falta de juízo De um coração apaixonado Foi três mil km que eu dirigi Embriagado De um amor em chamas Que me deixou extasiado Em meu peito tinha um GPS programado Pra encontrar você morena Bonita flor do cerrado Pra encontrar você morena Bonita flor do cerrado Pra encontrar você morena Bonita flor do cerrado Bonita flor do cerrado Pra encontrar você morena Bonita flor do cerrado Bonita flor do cerrado É cantando que eu vou contar O que foi reservado pra mim Nesse mundo de estrada espinhosa Eu não sei porque sofri assim A tristeza invadiu minha alma Eu agora vivo na solidão Quem perdeu um amor nesta vida Pode crer que perdeu a ilusão Ai, 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 ai Pode crer que perdeu a ilusão Quem amou e nunca foi amado Quem pediu e nunca recebeu Quem sentiu a dor Quem sentiu a dor da saudade E o desprezo que não mereceu Hoje sou como um avião Hoje sou como um ave agrante Que do seu mando se apartou Dessa ingrata não esqueço um instante E ela esqueceu de quem me amou Ai, ai, ai Ela esqueceu de quem me amou Hoje sou como um ave agrante Que pra longe o vento levou Hoje sou como um ave agrante Que pra longe o vento levou Que somente que somente a saudade ficou A casinha do alto da serra Onde há tempos foi ninho de amor Hoje está triste e abandonada Nela não tem mais morador Ai, ai, ai Nela não tem mais morador Onde há tempos foi ninho de amor Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu acho assim, alguém pode再 arragar Eu tô procurando festa e a festa procurando eu Eu não perco uma noitada, olha o que me aconteceu Eu gostei de uma fingir e ela só me entristeceu Transformei em alegria e o falso amor que ela me deu Eu vivi na sombra dela só o quanto eu suportei Lirei vida de rainha, só seu povo eu me tornei Agora que eu tô curado, levo uma vida de bem No meio da mulherada com a gandai eu me casei Eu quero beber, eu quero zoar, eu quero cantar E juro não vou deixar essa ilusão na minha vida Foi um homem bom, não me deu amor, não me deu valor E pra curar o desamor é só mulher, viola e bebida Eu vivi na sombra dela só o quanto eu suportei Lirei vida de rainha, só seu povo eu me tornei Agora que eu tô curado, levo uma vida de bem No meio da mulherada com a gandai eu me casei Eu quero beber, eu quero zoar, eu quero cantar E juro não vou deixar essa ilusão na minha vida Foi um homem bom, não me deu amor, não me deu valor E pra curar o desamor é só mulher, viola e bebida E pra curar o desamor é só mulher, viola e bebida Você passa em minha rua Radiante assim como a lua E me faz pensar Se eu tivesse alguém assim Que vivesse só pra mim Só pra mim Amar Qualquer dia eu pego a cabeça Não importa o que aconteça Quero te falar E essa dor aqui no meu peito É amor e já não tem jeito Faço tudo pra te ganhar Minha Deusa Ponte de luz Inspiração Transforma em amor a minha ilusão Faça brilhar Faça brilhar O meu sorriso Minha Deusa Vem se ora pra mim Me dê uma chance E faça das nossas vidas Um grande romance É do seu amor É do seu amor Que eu preciso Qualquer dia eu pego a cabeça Não importa o que aconteça Não importa o que aconteça Não importa o que aconteça Minha ilusão Minha ilusão Faça brilhar O meu sorriso Minha Deusa Vem se ora pra mim Me dê uma chance E faça das nossas vidas Um grande romance É do seu amor Que eu preciso É do seu amor Que eu preciso De tudo o que sonhei em minha vida Melhor é ter você Parece que em sonho Parece que em sonho Já sabia Que iria aparecer Há tempo imaginava Um alguém Que fosse amor, tesão, algo além Você se encaixa em tudo Em minha vida E eu sou seu E eu sou seu também Hum Difícil te falar De tanto amor É mais do que poesia É uma flor Que um dia fez brotar Nesse meu peito O verdadeiro amor O verdadeiro amor Não me imagino Sem você na minha vida És o meu caminho Minha história colorida No meu coração No meu coração Você veio pra ficar É tudo o que eu queria E pra sempre Vou te amar Sei que encontrei Desta vez Minha metade Sem peso e sem medida É nossa felicidade É nossa felicidade Tudo dia passa Mas preciso te dizer Se eu tiver uma outra vida Quero com você Não me imagino Sem você Sem você na minha vida Sem você na minha vida És o meu caminho Minha história colorida No meu coração Você veio pra ficar É tudo o que eu queria É tudo o que eu queria E pra sempre Vou te amar Sei que encontrei Desta vez Minha metade Sem peso e sem medida É nossa felicidade Tudo dia passa Mas preciso te dizer Se eu tiver uma outra vida Quero com você Quero com você Que eu não sirvo pra você Que amor tem dessas coisas A gente paga pra ver Que um dia vai ser melhor Que um dia vai ser melhor Que vou arrumar outro E vou sair da pior Você jurou de me amar a vida inteira E eu acreditei em você Sempre achei as coisas do amor Uma besteira Mas tive que sentir Mas tive que sentir pra ver Só o que eu fiz Foi te amar demais E agora você vem me dizer Que eu não sirvo pra você Que amor tem dessas coisas A gente paga pra ver Que um dia vai ser melhor Que vou arrumar outro E vou sair da pior E vou sair da pior Eu tentei sair com uma pessoa Outro dia Mas não tive alegria Pra tudo que eu olhava O seu rosto refletia Aumentava a minha agonia Fiquei Fiquei olhando Fiquei olhando Com sorriso triste Pensando naquilo Que me disse Que eu não sirvo pra você Que o amor tem dessas coisas A gente paga pra ver Que um dia vai ser melhor Que vou arrumar outro E vou sair da pior Você jurou de me amar a vida inteira E eu acreditei em você Sempre achei as coisas do amor Uma besteira Mas tive que sentir pra crer Só o que eu fiz Foi te amar demais E agora você vem me dizer Que eu não sirvo pra você Que amor tem dessas coisas A gente paga pra ver Que um dia vai ser melhor E vou arrumar outro E vou sair da pior Eu tentei sair com uma pessoa Outro dia Mas não tive alegria Pra tudo que eu olhava O seu rosto refletia Aumentava a minha agonia Fiquei olhando Com sorriso triste Pensando naquilo que me disse Que eu não sirvo pra você Que o amor tem dessas coisas A gente paga pra ver Que um dia vai ser melhor Que vou arrumar outro E vou sair da pior Que eu não sirvo pra você Que o amor tem dessas coisas A gente paga pra ver Que um dia vai ser melhor Que um dia vai ser melhor Que vou arrumar outro E vou sair da pior Sair da pior Sair da pior Sair da pior